Existem dois tipos de células na pele provenientes dos vasos linfáticos que são muito importantes. As células dendrídicas, nessa ilustração, elas têm a aparência de uma esponja espinhosa de cor cinza. E as outras células são os linfócitos T, que aqui se parecem com pequenas ervilhas amarelas. Tratam-se de células do sistema imunológico que fazem um papel de vigilância da pele. No caso de uma infecção, essas células entram rapidamente em ação. Legenda Adriana Zanotto